Bom pessoal, já que estamos de volta tivemos outra vez um problema aqui com o CS tal como aconteceu um bocado, perdemos o som mas já está tudo resolvido, já estamos de volta entretanto, vocês acabaram por perder duas rondas mas chegamos aqui a tempo de ainda ver o fim da terceira ronda nos time Kangrives conseguem dar aqui o defuso depois do bom plant por parte do Zunga aqui no site B independentemente disso não dá para comentar grande coisa porque nem nós conseguimos ver estas duas rondas que passaram o Zunga agora parece que não tem uma economia muito favorável a dar um buy agora aqui na quarta ronda, portanto eles devem ter forçado, talvez na segunda agora vamos simplesmente com 4 Tech Nines, uma P150 duas Smuts, uma Flash, Armor e capacete ali no Prick simplesmente uma Kevlar ali no Drossen e pouco mais ok, agora vamos tentar executar aqui no B exatamente, faço 3 jogadores aqui pela água já no short, não viram ali o boost ali na ponte independentemente disso já que eram 3 jogadores ok, o Jay consegue agora aqui 3 e agora temos aqui o 4 que pica uma capa mas a ronda já foi fechada aqui pelo Steam Kangrives consegue fazer o 4-0 a Zunga até agora não tiveram grande reação de resposta e agora sim, conseguem dar aqui uma buy será que vai haver uma... não, não vai haver a W sim, agora damos aqui para o Mazu será que vai ser o Mazu que vai jogar a W nesta ronda? e não um Prick? parece que sim vamos ver o que é que o Mazu vai fazer aqui com a W estamos mais habituados a ver nesta equipa de Zunga o Prick com a W e não... e não o Mazu vamos ver como é que isso vai correr a partir de agora temos aqui o Fora, já tenta ganhar aqui o Connector o Mazu já deu ali a entry e agora temos aqui dois jogadores close no Connector vamos ver o que é que vai acontecer o Fora está aqui na Smoke, mas já ouviu o Sky e muito bem, pica aqui o Sky no Connector consegue ganhar o control do Connector 5 para 3 dois jogadores dos Zunga já estão... um alf-HP, um a 30 de HP vamos ver como é que corre a bomba está bem lá para trás com mais um player ali na entrada do long simplesmente começaram agora a entrar no long temos aqui três jogadores junto às casas de banho temos ali um jogador ainda perto do B temos aqui dois jogadores no A7 temos aqui um no camião por fora, tenta dar a pique ainda não conseguiu o Jay ali na Smoke acabou por levar bastante tanto a 45% e ok, o perico leva aqui duas fregs estamos com 5 para 1 esta onda deverá ser certamente do Zunga está aqui o Riki no camião que ainda consegue levar fora e vai levar o perico que ainda leva o perico ok, 3 para 1 mas o Riki está muito maltratado e vai acabar por morrer em princípio será isso que vai acontecer pegamos o Yel e a puxá-lo exatamente o Yel está aqui a avançar vamos ver se vai conseguir tirar aqui a arma o Riki o Riki está aqui e vai tentar dar a pique e está aqui e dirigir-se para o long o Yel está aqui atrás dele será que ele vai spotar ali no long vão estar à esquerda e vai mesmo para o long será que ele vai ver? vai picar à direita primeiro e não vai picar à esquerda está aí o Riki, exatamente e consegue tirar a arma e faz assim a primeira ronda para o Zunga e tem um FinalDecide neste Overpass e agora os Team Cancreve tem bastante dinheiro para dar uma buy o JPS ali é um Drop mas coisa que não falta ao Riki é dinheiro agora aqui novamente a equipa do Zunga com o mesmo setup que levaram um bocado a AW mantém-se numa azul que conseguiu dar a entry há um bocado e agora mantém-se 2 jogadores aqui no playground temos a bomba também já no playground, temos ali um jogador na fonte e temos um jogador perto já do conector, exatamente o fora ganhou aqui o conector provavelmente já ganhou informação que não está nenhum jogador no conector, isto é bom para o Zunga eles vão tentar certamente aplicar no A, vamos ter calma e esperar pelo que eles vão decidir o fora exatamente a fazer muito bem e a ganhar aqui o controle do conector novamente a tentar manter esta posição a haver rotações, tentar ouvir algum barulho, tentar sacar alguma informação desta posição, a falhar aqui uma flash e ok estão ali no boost, será que o G vai levar o fora? exatamente, o fora tentou furar ali na zona do boost mas não conseguiu e agora sim o Yael já está aqui muito close no long e o Yael é exatamente o Sky, é muito bem o Sky que tinha vantagem mas leva ali uma grande bala do Yael mas neste momento está 3 para 2 para os CTs o Perico consegue levar 2, já temos o plant, o Perico muito bem, aqui ele leva 2 jogadores e leva ao terceiro, o Perico muito bem com uma grande jogada agora temos aqui o Riki e o Riki será, ai o Perico agora jogou muito mal fez 3 frags e depois foi morrer da forma mais estúpida possível, a mola já tinha caído lá, ele sabia disso e agora o Riki tem tudo para ganhar a ronda, exatamente 5-1 Perico fez uma boa ronda, deu ali 3 frags mas depois falhou ali um bocado, faltou-lhe um bocado de cabeça a mola já tinha caído, ele tinha ouvido a mola, tinha visto a mola e vai saltar exatamente para cima dela coisas que acontecem 5-1 para o próximo Cancrive, a Cityside em overpass o Unger tem dinheiro assim para o Force City, vão a chegar? não, não vou a chegar bastava ver o jogador que tinha mais dinheiro que era o Drusen, comprou-se uma de uma Tec9 bastava ver que não iriam dar o Force agora sim o Steam Cancrive, a jogar aqui com uma AW no Widen, uma UMP, duas M4A1s e uma M4A4 e já o Zunga, bom tentar, ok, 5 jogadores no Conecter tudo, a puxar aqui para as casas de banho ok, levam primeiro, levam aqui o Sky, muito bem Andrew por parte de fora, só está o único jogador no A vou tentar aplicar rápido, exatamente é o que tenho que fazer, já estão os jogadores a rodar o Widen levam primeiro ok ah, caraças, o Yael ia fazer muito bem, mas não conseguiu, mas vou levar aqui o Jay vamos ver o que é que o Mazul consegue fazer smoke-a, ah, e o Ricky foi rápido demais mas já tiveram um plant, portanto já não foi uma coisa muito má conseguiram com 5 Tec9s, matar 2, ok limparam 2 jogadores, deram o plant boa ronda por parte do Zunga, independentemente de não terem ganho era o que eles queriam dar o plant e agora sim, tem dinheiro para a próxima ronda, dar uma full buy decente ahm e dar mesmo uma full buy por completo vamos ver o que é que vocês vão fazer eu vou mandar aqui no Drossan estou aqui na cima, nas cadras do T ahm, o Mazul tenta ganhar aqui a posição no monstro vamos ver o que é que eles vão tentar fazer o B está muito aberto, simplesmente tem ali um jogador no short e tem um jogador ali perto da ponte e temos aqui o Ricky no long ok o Fora aqui muito bem a conseguir a entry, perto do conector ok levam o primeiro no B e agora estão 3 para 1 tenho aqui a vantagem no B o PRLDS está ali na água vamos ver o que é que ele consegue fazer o Eden leva ali o primeiro do Evan e agora e agora o que é que vai acontecer ok, já está o Ricky caiu e muito bem o Drossan levar ali o Ricky e temos aqui um jogador ainda no Evan o Eden a cair para o Mazul e agora falta aqui o PRLDS que acabou por cair também para o Prick muito bem a fazer a minha segunda ronda aqui a T-Side, o Zunga vamos ver o que é que eles conseguem fazer a partir daqui para a frente agora os time do Cancrive não tem realmente muito dinheiro o Sky e o Ricky e o Jay não tem assim grande dinheiro o Ricky aposta na UMP ok uma arma que os time do Cancrive tenham utilizado até agora independentemente de ter dinheiro para armas melhores tenham utilizado uma UMP talvez para farmar dinheiro não sei mas o Zunga mantém-se ali com as 5k capas não há apostas na AW para já levaram ali a AW 2 rondas numa azul que funcionou mas agora a não apostar nela será mais uma execução no B parece que sim temos ali os CTs a se vender com 1 no A temos ali 2 jogadores a darem o boost ok já caiu o primeiro mas o Zunga está aqui um take-up vai ficar a ronda 4x4 e agora 4x2 e cai mais um e temos aqui um 3x1 o Prick sozinho o Prick está aqui irmãos com lençóis ok e o Prick acaba por cair com lençóis eu e o Prick sozinho e eu e o Prick eu e o Prick sozinho neste momento houve um jogador que deu o Ds E Ds e não do meu desconect ok 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 pausa tactical aqui para o Zunga que realmente estão a precisar porque não estão a conseguir fazer as coisas da melhor forma possível portanto uma tactical já vinha a calhar não era necessário tirar os jogadores em game, mas ok é uma boa forma de pedir uma tática entretanto, podemos ver que os top fraggers de cada time, neste momento do lado dos CTs temos aqui o Rick com 12-4 do lado dos Ts, não sei se será o Prick mas parece-me que sim, está com 9-8 porque como falta aqui um jogador, não sei em posição é que ele estava, mas ok o Prick mantém-se em top fragger do lado do Zunga, do lado do Steam Cancrive top fragger ao Rick com 12 o J6x com 9-8-6-2 os bottom fraggers das duas equipas mantém-se hoje com duas equipas com duas equipas, com dois kills e agora sim, vamos dar recomeço a este jogo, foi uma tática muito rápida mas ok, espero que tenha servido alguma coisa, espero que tenha servido de lição para o Zunga efetuarem bem esta roda executarem bem esta roda, conseguirem dar um plant fazer bastante dinheiro para na próxima roda conseguirem um buy, mais de centezito se conseguirem guardar estas armas ainda melhor 4 jogadores ali, perto do playground 1 na fonte, 1 já a puxar aqui para o long mas temos o jogador, o Sky está aqui no long acendendo M4 a 1S, o Sky mete aqui uma flash por cima tenta ganhar alguma informação mas não conseguiu porque o Maza estava escondido aqui atrás desta pedra é ok, eu fará aqui dar o Lurk, perto do B tentar causar alguma distração, talvez para os colegas de equipa tentarem executar no A, que é o que me parece que vai acontecer estamos ali no jogador, dois jogadores na casa do banho temos aqui o ideal muito perto também temos a bomba já aqui dentro da casa do banho temos mais um, e depois temos aqui o Maza no long, que o Maza se puxar agora exatamente mata ali o Sky, e agora, claro, vão ter que executar no A ganhar o Eandre, vai ter que ser o mais rápido possível para evitar as rotações além do Maza já estará a soro, o Prick estará ao HP e o Drossen também já estará a soro o Jay dá a take-up para o Midian, ok e fica assim, 5 para 2, o Prick leva aqui o Jay e agora aqui o 5 para 2, acho que esta onda está bem favorável ao Zung mas tudo pode acontecer, ok, 5 para 1, o Prick leva mais um e agora falta aqui o Riki, que está aqui sozinho perto, o Abra do Banco será que ele vai conseguir fazer alguma coisa, eu não me acredito muito a 5 para 1, talvez um exercito de frags, não ficaria mal ok, ele está aqui puxando logo, tenho aqui o Prick de Costas na Casa do Banho e vai dar o Prick, exatamente menos uma arma para a próxima ronda, mas de qualquer forma, se não deixarem aqui mais ninguém foi uma boa ronda temos aqui uma azul vai picar uma azul também, mais uma arma para o chão isto foi uma boa ronda, mas vão perder muitas armas era de mais uma o Riki já conseguiu tirar 3 armas, isto não pode acontecer e vai tirar em quarto o Riki quer saber, ainda vai fazer isso? ah, estava quase, ok o Riki praticamente só zoom para a equipa inteira foi uma boa ronda para o Zunga, é verdade mas de qualquer forma acabaram por perder muito dinheiro porque era escusado de irem todos 1 para 1, se estivessem todos juntos teria sido melhor no máximo perdi 1 ou 2 armas, não perdi 4 mas enfim agora foi para o Zunga, isto é que importa a economia podia se ter mantido de uma forma bastante melhor, mas foi o que aconteceu por dizer de 4 armas desta forma não é das melhores formas possíveis mas enfim, agora os Team Cancry foram obrigados em ir num pixel upgrade vá, 3 5-7s 2 para 250s, alguns keblers, capacetes um simples flash e um simples defuse ali no Sky e agora vamos ver, vão tentar tirar informações exatamente o Riki já sabe que está aqui fora no Monster e agora está ali um jogador e agora está ali um jogador de certeza puxar no connector e leva ali o Yelly já tem uma arma o Eden conseguiu picar um Galil esta Galil pode fazer bastante diferença neste jogo o fora leva ali o Riki, neste momento são 4 para 4 o Eden vai tentar picar ali o fora e vai picar na altura certa exatamente mas deveria ter sido mais cedo porque acabou por deixar o colega o teammate J morrer agora o Sky mete aqui outra vez a ronda 2 para 2 com uma boa bala de 5-7s aqui no long sobre o Prick e agora está tudo em aberto outra vez além de estarem pincels tudo pode acontecer basta uma boa bala na cabeça para causar logo grande dano agora temos aqui a bomba a correr para o long temos também aqui o Drossen já avançado no long mas o Mazu acaba por morrer e agora ficamos aqui no 2 para 1 visto que o Sky já tem a capa e o Drossen também vai com a sua bomba para perto do A e vamos ver o que é que vai acontecer o Drossen não tem muito tempo para trabalhar esta ronda tem literalmente 30 segundos portanto vamos ver o que é que ele vai arriscar ele vai arriscar claro vai tentar checar os máximos spots conseguir e vai tentar dar o plant certamente para garantir primeiro dinheiro para a equipa ok é isso mesmo que ele vai tentar eu sou eu exatamente vai dar aqui o plant e não vai dar fake vai arriscar logo no plant o problema é que... ah ok não vai as costas não vai as costas não Drossen ah bem bem a limpar ali o Sky eu pensava que o Drossen ia morrer estava muito exposto para o Sky e o Sky decide não picar e talvez foi o que salvou o Drossen é verdade o Drossen está a apostar que ele vem por um lado e ele vem pelo outro bem Drossen muito bem grande bala que ele mandou agora aqui no PRLDS e agora faz aqui o 7-4 para Vunga muito bem o Zung a garantir aqui mais uma ronda a economia não está melhor mas o Drossen pode dropar perfeitamente aqui uma AK exatamente para fazer com que um colega possa levar algum tipo de spam porque senão não iriam conseguir ter pelo menos um dos não iria ter não iria conseguir ter uma K com um Kebler capacete e algum spam simplesmente nem um capacete iria conseguir ter aqui do lado de certeza apostaram num Force aqui com um M4x4 uma FF uma FF uma UMP uma Scout um Mazeus ali no PRLDS ok e o Idem já levou ali um levou o IEL ali com uma boa bala de Scout é verdade o Mazu leva aqui também um tambou aqui o Sky que estava a sair das casas de banho para o Pequeno Long vamos ver como é que está mais ou menos desposicionado o Prick está aqui nas casas de banho perto do Mazu o Drossen acabou de sair agora de Connector se calhar vão tentar outra vez o A o Fora ali a dar o Lurk a tentar fazer algo mais alguma vez como tem feito até agora que ele estava alguma distração no B visto que estão 3 rodas acampados no B o Fora consegue levar ali o PRLDS e agora estamos 4 para 3 o Zunga tem a vantagem nesta ronda e o Idem vai rodar exatamente porque pensa que é o B mas voltou a vir para cima exatamente o Riki leva-o fora e agora o Idem tinha percebido o que é que eles queriam fazer mais um fake é verdade por parte de Fora que tem feito isto praticamente todas as rondas e tem os Team Kankweave têm caído portanto tem resultado o Fora está a fazer um bom trabalho está a fazer um estando de trabalho acredito que é a parte a pala de Fora que algumas destas rondas que o Zunga tinha metido até agora foi claramente a pala dele porque independentemente de ele fragar ou não isto está a causar muita uma coisa de explicar muita desconcentração na equipa dos Team Kankweave que nunca sabem onde é que eles vão atacar isto é fakes a toda hora e eles ficam sempre baralhados não sabem onde é que vão derrotar quando é que vão fazer as coisas e torna-se complicado para a equipa no geral fazer alguma coisa ok o Rick vai levar aqui o Peric o Peric vinha todo contente em vez de estar preparado caso tivesse salido algum jogador não vem todo contente aqui o Zunga com novamente 5 a capa e agora o Team Kankweave aqui com 4, 5, 7 e 1 a capa todos com o Kepler vamos lá ver o que isto vai acontecer deram aqui um pistol upgrade simplesmente o Rick ali com a capa conseguiu dar o keep e ok os Tez a ruxar aqui no Monster ok já entraram no B e levam o segundo jogador já tinha o B controlado mas temos ali um jogador no Short que ninguém teve aplicar até agora ok lá está tomou a bomba e tomou-me fora que vinha da água também vinha ali do Short e o Yao mete uma granada um bocado interessante e muito bem muito bem jogado por parte do PRLS que acaba por limpar 3 jogadores e se calhar a ronda vai mesmo para o Team Kankweave impressionante ninguém estava à espera disto um jogador ali no Short que toda a gente esqueceu de checar e quem vinha ali da água que neste caso era ao fora que tem feito tudo bem até agora com um bocado na lentidão com que foi ali ajudar os colegas e acabou por por o jogador que lá estava na posição onde ele deveria atravessar trair esta play da jogada do Zunga e limpar ali 3 jogadores e causar bastantes danos aqui no último que é o PRIC que agora tem aqui um jogo que se cai com o Eden o Eden já está a ir para a zona de lá e o PRIC vai mesmo cair entrar é muito bem no B mas depois esqueceram-se completamente de checar todos os esportes o Short foi completamente esquecido nesta banda não pode ser o fora do meio da água também não conseguiu limpar e pronto acabou por se tornar uma ronda muito mais favorável ao Team Kankweave do que para o Zunga e com isto a economia do Zunga foi literalmente resetada o Zunga vai ter aqui 4 Tech Knights 5 que neste caso o PRIC comprou agora uma também alguns cables com capacete o E.L. não tem literalmente nada só uma Tech Knight e vamos ver o que é que eles vão fazer outra vez a tática do connector exatamente eles já fizeram isto uma vez e funcionou puxar todos no connector puxar aqui para as casas de banho eles a um bocado outra vez que fizeram isto conseguiram limpar logo o Sky agora o Sky recuou muito inteligente que foi acontece uma não acontece a segunda e vão levar o Sky exatamente levaram o Sky mas já estão jogando nas costas muito bem muito bem jogado aqui por parte do Eden que percebeu leu muito bem esta jogada mas agora não consegue levar o Mazu mas deixou o Mazu já quase ao FHP e eles sabem perfeitamente o que é que ele quer fazer mas o Mazu ainda leva aqui o Jay mas depois leva a Trey instantaneamente e fica aqui o 9-5 para os Team Kankweave o Vunga que neste momento podiam estar se não em vantagem neste jogo poderiam estar empatados devido àquela banda que perderam completamente estúpida no B mas são coisas que acontecem esqueceram de checar certos sítios e depois aconteceu o que toda a gente viu agora se no Zunga aqui com uma Bai com uma Bai com quem diz aqui um bocado uma Bai meio forte duas acapas uma Galilu uma MP e uma Deagle ok fora muito bem aqui conseguir a entry frag aqui no Eden com a sua Deagle e estamos aqui dois jogadores a avançar no Long e temos a bomba ali no playground ainda na zona da fonte já agora avançar para o Long também temos já um jogador avançar nas casas de banho temos um jogador no connector que pode causar um bocado de stress a esta play da Team da Team do Zunga porque se ele os apanha de costas e se se lembra se ele se lembra de subir o connector e e para o A ele vai apanhá-los as 4 de costas ok já rodou entanto um jogador do A também temos aqui o Riki que já rodou e ok exatamente ele já percebeu qual é ser uma execução no A ok leva aqui o fora não consegue levar mais ninguém fica aqui na mala o Yellow o Yellow leva muito bem aqui o Riki mas aqui não 3 para 3 o Sky já está nas costas e o Prick está pronto está de costas para ele ok mas esta smoke foi mentida na altura certa e impediu o Sky de limpar logo ali o Prick das costas e eles não sabem que estão todos nas costas isso vai ser um bocado complicado ah e agora o Q o Prick foi flashado mesmo na altura certa vão-se mancar ali aquela zona mas uma azul leva ao J e agora o que é que vai acontecer uma azul leva ao Sky ah deixa o PRLDS muito maltratado o YAL tem tudo para meter esta ronda e fazer 9-6 para reduzir a vantagem de rondas que o Team K incrível tenha sobre o Zunga e eu acho que vai ser uma ronda para o Zunga sinceramente só se o PRLDS der mesmo o defuse e ah ok o YAL conseguiu fazer aqui o último frag já faltava pouco tempo também para defusar mas de qualquer das formas ele é muito bem a jogada conseguiram fazer aqui o 9-6 de qualquer das formas 9-6 em terceiro é uma coisa muito má na minha opinião é um bom resultado agora olhando aqui para o scoreboard do lado do Team K temos aqui o Ricky em primeiro lugar com 19-8 o Jake tem estado em grande performance neste torneio está com um score assim um pouco abaixo do que temos visto hoje está com 9-12 do lado do Zunga temos aqui o Prick que tem estado praticamente sempre top fragger que tem neste momento está com 15-14 segue-se uma azul e o Fora ali com 13-13 mais abaixo do Dozen devido aos plants e diffusers ok agora como é que como é que o Zunga vão fazer aqui o como é que vão fazer aqui o setup como é que vão defender aqui ok um jogador a puxar aqui para o conector um não dois e por incrível que pareça os Team Kank estão praticamente todos a puxar aqui no conector e ele vai ser praticamente tombado isto não pode acontecer ele não tinha tempo de ter subido o conector era óbvio que ele estava ali como é que o pessoal que entra ali no conector não olha para ali ele não tinha tempo de ter subido literalmente vocês estavam encostados a ele praticamente mas pronto temos aqui uma azul no A e temos ali o prick na zona do B na zona do short eles vão abrir a porta não vou voltar para trás n-n-n ok bem jogado pausar aqui o jogo um bocado jogar com calma além do Jade já estar ali mesmo low HP mobile e Kai vamos ver o que é que eles conseguem fazer aqui a bomba foi trocada para o Eden como é óbvio o J mobile aqui a dropava a bomba não era nada bom e o que é que eles vão tentar fazer vamos mudar aqui para o lado dos texos temos aqui o Eden ok o prick está ali perto da água do B e já se botaram o prick o prick também tirou aqui cerca de 40 HP ao Eden mas também ficou um bocado maltratado é verdade o prick já está a 30 HP foi agora aqui para a água o que é que o prick vai fazer? não conseguiu ok o prick leva o J e agora dois para um uma azul uma azul muito maltratado os dois sentes a soro o Eden a soro também o que é que vai acontecer agora? ai o prick a meter o Eden totalmente a soro a nova daqui a prick o que é que vai acontecer? e muito bem aqui o prick a fazer tudo para meter a pixel aqui para o Zunga e conseguem se meter esta pixel que foi muito importante agora tem tudo para fazer um impacto no jogo tenham as duas rondas que se seguem a pixel para fazer o Nob Nob e depois do jogo na minha opinião visto que isto na minha opinião o Overpress é City 7 acho que toda a gente concorda comigo tem bastante probabilidade de terem vantagem neste jogo desde que sabem gerir o dinheiro desde que não perdem com armas estúpidas desde que não têm fazer um nus quando já têm rondas ganhas nem coisas do género porque é uma coisa que eles têm arriscado bastante e o Yael muito bem aqui puxar no connector leva 2 o Drossan cai o Fora cai também o Yael leva onde a cai é mas o Sky está a puxar o Yael e leva também agora ficando aqui num 2 para 2 e o Sky já tem fama mas o Yael cai e muito bem aqui o prick a apanhar os dois jogadores o Yael e o Sky levam os dois mas de qualquer forma esta buy dessa magia por parte do Zunga foi um bocado dispendiosa porque perderam-se 3 e o Yael aposta também já numa M4 unless o Fora leva agora uma scout e o Drossan leva a fama que já tinha me levado anteriormente agora sim o Team Cancry leva simplesmente uma para 250 e mais nada ok uma mola medida ali por parte do prick é cortar este este rush não eles avançam mesmo temos aqui o Masu o Masu que já fez 3 fregues o prick vai agora o prick vai fazer a segunda fregues 3 fregues do Masu nesta semana e 2 do prick muito bem a varrer ali por completo a tema do Team Cancry o Team Cancry what? e agora sim o Team Cancry a apostar na W ali no Eden 4 a capas algum spam nem todos tem smoke o Eden e o Ricky não tem smoke nesta ronda uma coisa que é bastante importante principalmente em mapas como este e depois do lado CT temos ali a scout do Fora usei-me 4x4 usei-me 4x1s e uma fama no Drossan que já vem na Rona passada e agora vamos ver o que é que os terroristas vão fazer ok ganhado aqui o controlo da fonte dois jogadores na fonte então vamos matar no playground temos dois jogadores avançados ali no conector neste caso o Jay e o PRLDS ok ganharam aqui a informação não está ninguém no conector estão dois na casa do banho ok o Fora a levar ali o Eden muito bem com a sua HE mas aqui para o Ricky e depois o Yell a levar dois e agora temos aqui o Drossan que não consegue levar o Jay o Jay faz aqui a double e agora temos aqui o Prick nas costas é a segunda vez que o Prick faz isto vai conseguir levar o Jay o Jay está à sua direita 35 de HP o Prick vai conseguir e leva mesmo outra vez o Prick a fazer a mesma coisa que fez na ronda anterior na ronda anterior não há duas rondas quando vem no conector e apanha a equipa praticamente os restantes jogadores de todos de costas foi exatamente o que ele fez há duas rondas voltou a fazer e resultou o Zunga levaram esta ronda bem fácil não se pode dizer mas devido à leitura do Prick tornou-se fácil no fim duas M4x4s três neste caso para o lado de CTs uma KM4OS e depois para os sextos temos aqui 3x250s duas techs e Kevler e uma flash ali simplesmente no Ricky e está a flash a puxar ali em meio já ganharam aqui o control das casas bem temos ali o Yell encostado à esquerda o Jay vai picar provavelmente já que é o Yell que já tinha limpado ali o RLDS a trade surgiu está aqui um jogador a recuadro long ok já limpou fora limpou o Sky agora o que é que o Jay vai fazer está aqui um jogador no long o Jay não o vê é pena agora o Eden ele dá mais uma bala do Drossan e muito bem vai ter o último jogador muito bem quatro jogadores vivos do lado de Zunga muito bem a aguentarem este rush perderam simplesmente uma arma que foi ali o Yell que estava nas casas bem então recuar é normal de voo primeiro depois voou logo a trade mas a resta equipa está bem pecado de conseguir aumentar este rush da melhor forma possível perdendo uma arma se não tivesse uma pena nenhuma era melhor como é óbvio mas o mais importante é ter emitido a ronda o que é que o Jay vai tentar fazer nesta ronda vamos ver dois jogadores aqui o PRLS ali já na zona do fronte já caiu aqui um jogador no playground o Yell veio aqui ao long picar e picou muito bem e pelo menos ganhou alguma informação não sei se faltaram mais alguém mas o Ricky vai agora tentar picar ali ao long é verdade e não viu ali o Rosen ali na árvore e agora o Yell mais uma vez a levar aqui o Jay e agora temos aqui uma situação de 5 para 2 mas vou levar o ultimo o para ultimo neste caso e agora o que é que vai acontecer aqui o PRLS tá ok estava de costas para o Prick mas virou-se a tempo mesmo assim não estratou nenhuma nenhuma bala sequer muito bem o Prick a fazer muito bem as rotações nesta ronda aqui podia ter tido um bocado mais de calma se a bala acertasse o PRLS tinha levado esta freg mas o Prick independentemente disso conseguiu jogar bem conseguiu levar a freg e conseguiu terminar a ronda e fechar a ronda para o segundo lugar e agora 5 AK não muito spam vamos ver quem é que os team vão fazer mais um resto aqui no conector será? ok eles já fizeram esta strat não foi em NN mas foi parecido mas aplicaram-se sempre para esta strat quando estavam em X e não ahm num by ok o Yael ava aqui o primeiro o Jay já está aqui a sair para as casas de banho tomba a fora o Ricky dá mais algo ao Prick estamos neste momento 3 para 3 ahm o Yael que sabe neste momento não logo recuou o Drossan levou o Ricky e levou o Jay também e agora o Sky mata o Drossan que tinha vindo pelo mid pelas costas deles os 3 e levou 2 depois fica aqui o Sky sozinho ahm aqui para tentar dar o clutch acho que nesta altura não compensa ahm acho que é incrível tentar tentar o o Kip sinceramente acho que mais vale arriscar o plant no B está fácil como é óbvio ele não sabe isso vamos ver o que é que o Sky consegue fazer daqui 40 segundos tens tempo para jogar não precisas ir com pressa é acho que mais ou já o pico é ou mais ou já o spot exatamente o Yael vai rodar exatamente que é o que já fez e agora ali uma bala furada ficou a 63 AP mas o Yael já está em baixo e isso cá tem mais alguma informação por causa do flash ok de 15 segundos não vai ter que arriscar só arriscar não vale a pena ok bem jogado meteu a smoke para dar a falsa informação do sítio onde iria plantar mas já vai que ir para aqui para um jogador das águas e o Yael aqui na água e muito bem puxar para o site em NE no Sky provavelmente não deve ter ouvido ia perder assim mais uma ronda o Zung a fazerem o 13-9 mais uma vez depois estarem a perder muito bem no segundo round sempre a dar o comeback desta vez no mapa mais favorável para isso no Mirage foi uma coisa que não estávamos à espera porque foram para o site menos favorável do mapa dar o comeback agora aqui no overpass é claramente o site mais favorável e é normal que eles estejam a a conseguir dar o comeback entretanto os terroristas vão aqui todos para o monstro têm o controle do monstro temos ali no B o Mazu e o Prick o Prick já levou algum dano provavelmente com alguma a gaia que por lá caiu e agora temos aqui ok o Mazu leva o primeiro leva o segundo muito bem o Sky leva o Mazu dá aqui a trade mas independentemente disso já estão 4 para 3 para o lado do Zung o Prick vem aqui pelo short ok o Prick consegue meter o Sky a soro e muito bem aqui o Fork como a gaia é a meter a meter aquilo ali no Sky e a meter o resto dos jogadores a soro o Yael que acabou por matar o Widen também como a gaia é e o Jay a tomar agora aqui para o Yael não conseguiram plant levaram-se simplesmente 3 armas e muito bem jogado aqui por parte do Zunga muito bem a aguentar aqui o B e agora os Team Cancrive não tem aí muito dinheiro vou ter que levar vou levar 4 a capas uma perventa mas não com muito sepão tiveram muito dinheiro para Kevlar e capacete o Ricky nem sequer para isso teve portanto vamos ver o que é que eles conseguem fazer daqui neste momento Top Fraggers está do lado o Ricky do lado dos Team Cancrive com 21 frags e Prick do lado do Zunga com 25 já os bottom fraggers respeitivamente cada equipa Team Cancrive Sky com nob 18 e do lado do Zunga com 16 e 19 o Jay já conseguiu aqui a Andrew e ele dá 3 e leva mais um jogador e agora aqui está mais favorável o Post Team Cancrive que consegue levar os jogadores que estavam a defender o A e o Prick novamente a fazer aquilo estávamos habituados só que agora tem aqui um jogador nas costas e o Prick ok ok mas o Prick não está à espera deste último jogador mas leva este agora tem um nas costas Prick de qualquer forma fez uma boa play novamente a levar dois jogadores a fazer um para um para o Mazul tentar ganhar este um para um o Mazul tem tem até vantagem nesta jogada e leva mesmo o Eden já está feito o 15 nob e agora isto está muito complicado para o Team Cancrive mandar para um full buy tal como está ali o MP simplesmente para levar o spam inteiro o Jay leva simplesmente ali uma K com Koebler capacete porque não dá para mais o Sky nem para isso tem vai levar simplesmente uma Tek9 com spam e agora vamos ver o que é que vai acontecer talvez o Zunga possam fechar aqui o mapa mas tudo pode acontecer e os T's estão a fazer o que ok já aqui três jogadores aqui na fonte quatro agora e temos um jogador no connector neste caso o Jay conseguiu levar ali a Yandri no connector onde é que é o Jay está aqui o Jay ok o Sky leva mais um e o Yell consegue levar três jogadores o Prick leva mais um e temos aqui o 2 para um para o Zunga e vamos ver o que é que vai acontecer aqui temos aqui o Eden contra o Yell o que é que o Eden vai fazer e consegue levar o Yell não nos dá mais para desta por acaso mas temos aqui o Mazu que ainda está fuleiro de espi tem aqui a bomba provavelmente eles não avançaram para dar o old da bomba tão avançados do mapa preferem dar mas ok provavelmente o Mazu já o deve ter ouvido a correr para o OB penso eu hum para os vistos não viu ou se calhar vai simplesmente nem o Enn para não dar a queana toda ok não mas ele já sabia que lá estava simplesmente quer jogar com o tempo eu acredito nisso agora o Mazu vai ser um cara bom vai tentar o ninja talvez ah muito mal Mazu muito mal podias ter feito a play de outra forma completamente diferente mas não importa o Zunga está neste momento com 15-10 tinha dinheiro para dar mais que full-bays necessários nesta ronda portanto eu acredito que eles nesta ronda consigam finalizar o jogo vamos ver o que é que pode acontecer aqui ok o Zunga vai defender nesta ronda com 2 no long um ali nas casas de banho fora vamos jogar com 2 em 2 exatamente o Mazu e o Prick ali no B e neste momento o Eden está ali perto do monstro já está mesmo no monstro temos aqui o Ricky no connector temos 2 jogadores na fonte e temos ali o PRLDS no playground já estamos jogadores a entrar na party ok e temos ali o Yael que pode levar aqui algum jogador na casa de banho ok o Eden leva ali o Prick na água ok o Yael consegue dar aqui a Freg no Sky mas fica muito mal tratado o PRLDS leva aqui o Drossan e agora os CTs estão com desvantagens nesta ronda além dos testes não tem nenhum jogador praticamente a sorrir os CTs também tem e o Yael está praticamente morto além dos testes também não tem nenhum praticamente morto mas de qualquer forma não tem assim em vantagem numérica e neste momento temos aqui 2 jogadores a defender o A e temos simplesmente o Mazu totalmente a sorrir aqui no Site2B e agora o Mazu ah pá podia ter feito outra coisa novamente podia ter esperado pela equipa tentar dar o retake todos juntos mas de qualquer forma era bem pensado sempre um regimento do Hulk como ele queria portanto esta ronda deverá ser o 15-11 o Steam Canary vai tentar ainda conseguir um empate e tentar levar o mapa a Overtime temos aqui simplesmente o Ford principalmente o Zin ahm nesta ronda o Ford será que vai tentar levar alguém? ahm não tem nem a amostra além de ter a ver 3 jogadores do Steam Canary Vassour ahm não vai conseguir levar ninguém e agora vão forçar? não, não vão exatamente o Perico tem pouco dinheiro o Yael ainda conseguiu dar um fortesito mas o Perico não o Perico está mesmo com pouco dinheiro portanto não vale a pena ahm e vindo isto a economia para a próxima ronda já dará para uma buy mais ou menos ahm mas também não deverá ser grande coisa mas vamos ver o que é que acontece agora ahm nada diz que o Zin não possa mudar esta ronda ahm mas é logo treinado pelo Ricky agora temos aqui alguns jogadores de CTs a puxar aqui na casa do banho ahm não necessitaram puxar entretanto a bomba está sem caminhar para o B completamente sozinha é o que parece exatamente a bomba está ali cuidando completamente sozinha não há uma coisa que eu aconselho mas são ideias entretanto a bomba vai se mexendo talvez aqui para os lados do B tem ali uns jogadores a entrar no short do B ok cai aqui o Ricky no connector cai mais um cai para PDR LDS ahm e neste momento estamos com 15-11 com 4 para 2 para o Zunga mas 2 jogadores do Zunga muito mal tratados o Yelkai temos aqui o Eden o último jogador do time do Team Kangrid e os Team Kangrid vão vão perder o jogo pelo que parece não quero desmotivar o Eden mas está complicado está muito complicado para o lado dele ok ok e vai cair mesmo aqui para fora é que todos que todos têm que a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto